Música Hora daquela passadinha básica aqui no Armazém das Fábricas E hoje o Paulo tá aqui pra mostrar que tem coisas pra homens e mulheres Exatamente, exatamente, tem muita coisa bacana Deixei aqui tudo juntinho, uma coisinha de cada Mostrar primeiro os masculinos, né? Os masculinos que baixaram estavam de R$ 2,49,90 Estão por R$ 1,69 Sério? Sério, lindos, né? Lindo Eu separei esses três tons que são mais usáveis Exato, mas eu acredito que tem várias outras coisas que dá pra usar por tudo Tem outros modelos lindos Aí aqui, Carmen, tem alguma coisinha de bota Bota não, bolsa De bolsa As bolsas estão... Também ele escolheu cores assim, ó Super usáveis Exato A caramela, né? Matela Sexta, que é rima Essa daqui, que é um tamanho um pouco menor Que é ótima Ela é super elegante Isso aqui, gente, é uma super sugestão pro Dia das Mães, né, Pablo? Exato, exatamente O Dia das Mães também, né? É, tá aí Então, R$ 1,49,90 Imagina Dá uma bolsa pra mãe de R$ 1,49,90 Ela não vai nem acreditar Mas olha, é melhor do que dar champanhe Melhor do que dar qualquer outra coisa Dá um sapato, gente, vocês não erram E, ó, daí tem esse modelinho de bota que eu acho lindo Isso é uma proposta de exportação A cor é incrível A cor tá linda, né? Essa daqui que eu ia estar R$ 2,49 R$ 2,49 Ai, que lindo esse sapato Esse maravilhoso, um soladinho tratorado Que é ótimo Também tá R$ 1,69,90 Aí tem os descontos, né? Claro Tem sempre os descontos Porque a gente sempre faz a sapatilha maravilhosa Ela é veludo Não aparece tanto, mas ela é bordada Eu adoro esse bordado Aí tem, falando do veludo O cuturninho, que também tá lindo Esse cuturninho tá por R$ 229 A sapatilha, quanto que tá? Essa é R$ 99 R$ 99,99 Cintos R$ 29 R$ 29 Então não tem nem suco, né? As botas que a gente vai falar Vai ter elas ali também Olha que linda, gente Olha aqui Linda, né? Linda de morrer Maravilhosa Maravilhosa Que é aquela que eu disse que dá pra correr Exato Salto mais fino Super chique A caramelo, né? A caramelo Que tem um saltinho um pouco mais lento E agora a gente vai pra Lívia Vamos, vamos ali Pra ver mais coisa Olha só quanta coisa bacana Olha aqui, velho Essa aqui, ó Essa Eu tenho Ela é hiperconfortável Assim a gente usa direto Tu viu que tem agora Sem ser verniz também, gurias Ai, que legal Tem aquela que é Ai, o verniz eu acho meio to much O mesmo modelo O mesmo modelo Só que sem verniz Que bom, né? Adorei Linda Essas daqui, gurias 2,49,90 Maravilhosa E ela, gente E ela é confortável É confortável Ela parece ser ótima É Ai, então As botas Aquelas que a gente comentou Tem aqui, ó Isso aqui é pra quem não gosta tanto de saltão Sim Mais básica, dia a dia Tem esse filetinho dourado Fica chique Quanto? 2,49 E essa daqui A montaria básica Que tem preta também Ah, super usável Isso aqui todo mundo ama e tem que ter, né? Esse já é clássico, né? Com certeza Ai, tem aqui os nudes Nude Eu adorei esse aqui Com verniz Lindo, né? O verniz e o veludo Exatamente Duas tendências juntas Esse tênizinho aqui tá 1,69 Aí o escarpão Esse maravilhoso aqui Tá 1,99 Lindo de ver Esse aqui também Olha só que amor Olha, são duas propostas Diferentes Mas pro estilo de mulher Que é o mesmo Que é a básica Que quer continuar chique A básica com saltão Exato Mas quer continuar chique Fina com saltão Mas é básica na estampa Ó, e aí tem esse nude maravilhoso Que tá lindo também Que também tá 1,69,90 E o centinho E o centinho Que é só pra dar aquele Ó, então aqui tem presente Pro dia das mães A partir de 29,90 Sim, sim Ih, e olha E não sobe muito mais Do que isso não, guria Tem muita coisa no braço Mas a mãe merece muito Exato A mãe merece várias caixas Muitas coisas, exato De preferência aqui No armazém das fábricas Que fica na Nilo Peçanha De quem vem do shopping Guateni Em frente ao McDonald's Gente, sapato não tem erro, né? Não tem erro Tá na hora de fazer O anjinho de inverno Porque já esfriou E tá na hora de comprar O presente do Dia das Mães Correndo aqui Aí se facilitar Já compra o presente do Dia dos Namorados Porque tem pra homem também Exatamente Né? Tem pra armazém